Vamos correr, não importa quanto, vamos correr, vamos correr, vamos lutar, vamos lutar. Isso era incrível. O Diego Costa, gente, o gremista, está vendo ele, o futebol brasileiro pegou ele no Atlético, o mineiro, o Botafogo e agora no Grêmio, né? E a gente... Eu acho que, de novo, nem perto que foi o Diego Costa. Tenta resumir pra gente, principalmente pro público gaúcho, quem é o Diego Costa? Cara, é um cara espetacular. Pô, o que ele fez na pandemia, o que ele fez agora na enchente ali foi espetacular, né? Mas é, tu vê que ele não postou, ele não... Nada, zero, ele não se vendeu, zero. Não, não, zero, ele é ele mesmo ali. Um cara espetacular. Ele é um, assim, veio, acho que pra Portugal, se eu não me engano, aí o Atlético comprou, não jogou nunca, era reserva, não era convocado, não sei o que, emprestado, emprestado pro Celta de Vigo, pro Valladolid e tal, e ele trabalhando, 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 aí uma vez deram oportunidade pra ele, nunca mais soltou e comeu a bola. E aí, é isso, ele luta por toda a bola, finaliza, é bom de grupo, é um cara extraordinário, assim. Pro treinador, é muito bom ter ele no elenco. E cara que resolve, né? Então, sinceramente, é dos melhores aí que eu peguei. E o melhor do Diego é que ele faz o 1x0, ele não faz o 3x0. Quando acaba o ano, ele tem 20 gols, mas ele é 21x0, né? Ele é o cara do gol decisivo, do gol importante, né? Porque tem muito cara que vive de, ah, eu faço, eu tenho 20 gols, o 3x0 e o 4x0. É verdade, não, tu tem razão mesmo, esses gols foram importantíssimos pra classificação do Grêmio da Libertadores, sabe? E assistência, ele deu uma assistência importantíssima, né? Tanto que quando ele machuca, o negócio desanda a maionese, assim, de uma forma absurda. E ele veio substituindo o Suárez, né? Que é uma puta responsabilidade, no passado foi muito bem. E tu disputou muitas vezes contra o Suárez, né? Tu tem uma história curiosa com ele, não tem? Tem, tem. O quê? Sobre disputas no futebol, quando o Atlético contra o Barcelona, você falou? Ah, sim, sim. A gente se batia muito. Eu batia muito no Messi também, aí... E nele, quando ele passava por ali também, então era... E ele gosta de bater, né? Então, juntava os dois. Era fome com vontade de comer. E aí, é o único cara que o Godin não batia, porque eles eram amigos da seleção. E aí, eu ficava louco com o Godin, que o Godin respeitava ele. Batia em todo mundo menos o Suárez. Eu falei, isso é um desgraçado, mas... Era muito legal, cara. Mas o que é mais difícil de marcar? O Messi ou o Cristiano Ronaldo? É assim, primeiro que o Messi jogava do meu lado, né? O Cristiano do outro lado, mas... O Messi é... Eu sei que o Zico falou que o Maradona é melhor, né? Exatamente. Mas o que eu vi, meu amigo, aquele moleque... No auge dele era lindo. Era todo jogo, gol e assistência. Todo jogo, todo jogo. E se não fazia gol na assistência, ele fazia oito perigos de gol, assim. Chance de gol. Era espetáculo. Para parar uns caras desse nível que é tiro, tipo... Uma marcação dupla, tipo, uma estratégia... Mínimo dois, né? Mínimo dois, né? Mínimo dois, para parar ele. Ele e o Cristiano, por exemplo, sempre tinha que ter ajuda. O conceito de defender com ajuda, né? Isso se usa até hoje no futebol. O conceito de defender com ajuda. Como é que é esse conceito? Só me explica o seu... Conceito é bom. É um cara na sobra? Um ponto à esquerda. Fala um ponto à direita bom aí. Cebolinha. Ele pôs à esquerda, né? Mas, na verdade... É bom. Bom, imagina. O Cebolinha indo para cima do lateral direito do Grêmio. Quem é o lateral direito do Grêmio hoje? Hoje está o João Pedro ou o Fábio. O João Pedro, muito bom. Defende muito. Ah, o Fábio eu também conheço. Bom, muito bom. Mas, quem tem todas as de ganhar é o Cebolinha. Porque é mais rápido. Toma a primeira iniciativa, né? Ele vai decidir para onde vai sair primeiro. Então, é difícil marcar um cara que improvisa. Então, o que que normalmente se deve fazer é... Dobra ou o volante ou o ponto. Vai ali, dois contra um. Um cobre o fundo. O outro não deixa vir para o meio. Faz o quê? Faz jogar para trás. Então, esse conceito a gente usava muito. Com o Messi. O problema é que o Messi jogava de falso nove muitas vezes. E ele vinha no meio receber a bola. E aí, não tem dois contra um, porque tem oito. Só que ninguém conseguia pegar. Era incrível. Era um espetáculo. Ele jogava na entrelinha. E ele caía entre os zagueiros e os volantes. E aí, confundia quem é que pega. Não é que confunde. Porque, assim, você tem que fechar os espaços e marcar os jogadores que estão ocupando aqueles espaços. Então, no caso, eu tinha o Daniel Alves. Aí, tinha o Pedro que jogava aberto. Tinha o Davi Viglia no outro lado e tal. E o Messi, ele ficava flutuando numa parte. Transitando. É, numa parte ali onde fica longe para o zagueiro sair. Se o lateral sair, deixa o cara que está nas costas. Então, não dá. Então, o que tem que fazer? Os volantes e o ponto a fechar. Mas sempre, em algum momento que a bola vai virar. O Barcelona tinha muita paciência de girar de um lado ao outro. A bola caía ali e era fatal. E o Real Madrid com o Cristiano Ronaldo? Como é que era? O Cristiano jogava na ponta esquerda. E muito rápido. Um lado esquerdo muito forte entre ele e o Marcelo. E, assim, um cara que... Como eu falo, era tão difícil para mim o Real Madrid. Porque o Barcelona jogava com posse de bola. O Real Madrid não. O Real Madrid jogava com posse. Mas se tu tirava a bola dele, ele sabia jogar no contra-ataque. Ah, ficou um jogo difícil. Ficou um jogo de chutão. Eles sabiam dar o chutão. Porque Cristiano, monstro de cabeça. Benzema, bom de cabeça. Bale, bom de cabeça. Contra-ataque. Di Maria, Bale, Ozil. Benzema, Cristiano. Todos rápidos. Então, era um time muito completo. E o Cristiano tinha todas essas falências. Era rápido. Chutava com a perna direita, chutava com a perna esquerda. Ainda chuta, né? Ainda está jogando. Cabeceia bem. Então, era um cara que... Todo jogo, pelo menos, três, quatro oportunidades de gol ele ia criar. Então, normalmente fazia, né? Cara, que loucura, velho. Deve ser um horror tu ir dormir e saber que no dia seguinte tu vai enfrentar o Cristiano Ronaldo e o Messi. Não, eu não achava horror. Eu achava uma... Legal, uma boa oportunidade. Uma boa oportunidade. Só que era o jogo que eu mais me concentrava, né? Com certeza. Tu sabe as tuas estatísticas contra esses caras, assim, gigantescos? Não, não tenho ideia. No fundo, é... Perdi mais que ganhei, com certeza. Com certeza. E muito mais. Muito mais. Ah, mas também, porra... Mas, assim, individual, nível individual, meus melhores jogos no Atlético foram contra o Messi. Com certeza. Ah, é? Nível individual. Só que, com certeza, também perdemos o jogo, né? Sim. É, com certeza. A maioria, né? E sobre os teus treinadores, eu te perguntei dos jogadores. Eu te perguntei do Renato ali, por que que faz isso. Mas entre Jorge Jesus, Simeone, esses caras que tu pôde conviver, eu acho que sugar bastante, assim. O que mais te chama a atenção de cada um que tu pode destacar, assim? Então, o Jorge me deu uma aula tática, um treinador muito completo, né? Que abarca muito bem todas as valências, assim, de um treinador. Aprendi do Simeone também a parte tática, obviamente. Muito da parte defensiva e, principalmente, gestão emocional, gestão de pessoas, comportamento, mentalidade. Do Tite, aprendi um treinador também muito completo. Do mesmo forma que o Dorival e o Tite são muito parecidos. Completos, treinadores completos, com parte tática, com gestão de pessoas, com boa oratória, né? O Tite tem muito boa oratória. O que mais tu falou? Não, eu perguntei do Jorge Jesus e do Simeone, que tu conseguiu colher de cada um, sabe? Ah, sim. Tu falou que o Jorge te ensinou, mas ele te ensinou, assim, na concepção da palavra, ele para e te ensinou, meu, senta aqui que nós vamos trocar ideia sobre tática. Ele tinha isso. Ele te chamava com o quadro e falava, ó, tá vendo aqui? O que que tá acontecendo? Tá acontecendo isso. Ele te explicava exatamente o que que tava passando de dúvida na tua cabeça, sem tu ter perguntado muitas vezes, entendeu? Ele tinha essa percepção. E aí, depois, muita calma pra ensinar muita didática. O cara que era muito didático, sabe? Na hora que ele falava, ele sabia falar, ele sabia chegar até você. E depois tinha, claro, um elenco fortíssimo na mão. Aquele negócio ali é um absurdo. Aquele time do Flamengo ali era um negócio desigual. Hoje em dia, quando tu vê futebol, o que é que tu gosta de ver? Quando eu assisto futebol? É. Pior que eu gosto de ver tudo. E às vezes, quando piora o jogo, mais é legal pra assistir. Não, mas assim, como treinador, o que que eu faço? Eu costumo baixar os jogos de algum time que eu gosto, que joga parecido com o que eu gosto de jogar. E aí, assisto todos os jogos daquele time, durante a temporada, pra pegar a ideia do treinador. Me dá o nome do time que tu tá gostando de ver hoje. Esse ano, por exemplo, um time que eu gostei muito foi o Stuttgart, que foi vice-alemão, que joga de uma forma interessante. O Atlético Bilbao, que joga no 4-4-2 também. O City, obviamente, sempre assiste. O Leverkusen sempre teve alguma coisa interessante, mas talvez o time que eu mais tenha assistido os jogos desse ano foi o Stuttgart. Tem como tu fazer exatamente o que tu quer, independente do grupo? O Al-Rilau também assiste todos os do Raul. Olha, do Jordan, né? Desculpa, pode falar. Ficou recordes e recordes sem perder. Quando a gente perguntar, tu consegue impor o teu estilo de jogo, independente da qualidade dos jogadores? Não, assim, você pode tentar. Obviamente que eu tento e tenho um modelo de jogo, mas sempre vai em função da característica dos jogadores pra você poder tirar o melhor rendimento deles, né? Então, assim, não adianta eu querer fazer, ah, vou botar três zagueiros se eu não tenho zagueiros. Sei lá, tenho... Tô só tido num exemplo, tá? Não adianta eu colocar dois atacantes de referência, assim, meus dois atacantes são de mobilidade e vem buscar a bola no pé. Então, você tem que adaptar muito pelos jogadores que você tem. Então, eu vou muito em função disso, né? Mas é o princípio básico de todos os treinadores que querem propor jogo, é dominar o meio campo, é fazer uma saída pela bola no chão, atrair pra depois superar. Futebol moderno, todos eles, os treinadores estão fazendo isso e eu tô na mesma linha. Tu tá, tu é um ofensivista, eu ouvi tu. Não, eu tô muito corajoso, eu tô demais, eu tenho que começar a frear um pouco, eu tô corajoso demais, eu tenho muito ataque. Sério? É. Mas esse não deixa de ser um DNA do Flamengo, né? Que é um time mais acadêmico, assim, o Flamengo nunca foi te esperar e é raro que haja isso na história. Então, é um DNA do clube ou é um DNA do Felipe? Não, mas é assim, é meu. Claro que eu tô muito tempo no Flamengo e acabo absorvendo isso, mas talvez no começo eu tava corajoso demais e agora tem que equilibrar um pouco mais o time e também não tudo seja, não tudo ataque, né? Então, tem que também ter a parte da defesa aí, é importante também. Então, por isso que eu falo. Tá tentando equilibrar. Estou equilibrando mais, estou equilibrando mais. As coisas pra também não fazer o negócio. Tu conseguiria, assim, enumerar, assim, classificar os treinadores que tu teve com características pra gente poder entender como é que é a cabeça do Felipe Luiz? Então, tipo, para, o Renato é o cara mais do grupo, o Jorge Luiz é... O Jorge Luiz. O Jorge Jesus é assim. O Simeone é assado, o Tite é assado. É mais ou menos isso que eu te falei. O Simeone é um cara que... mentalidade de grupo, mas é que é muito completo, muito injusto com ele dizer que ele é só mentalidade. Sim, uma característica, né? Mas, assim, beleza. Então, se é uma característica mentalidade, o Jesus é a tática, o Tite é a oratória, o poder de convencimento dele, né? O Dorival talvez seja... O Dorival, claro, foi campeão do Dorival, é. O Dorival, ou seja, a palavra para definir, completo. O que mais? Renato, talvez seja isso, gestão. Cada um tem a sua característica. Mas tem, como eu te falo, são várias valências ali que a gente tem que pensar num treinador que é muito mais do que a gente só pensar. Escala e coloca esse e tira o outro, é muito mais do que isso. Essa é a parte boa. Cara, é uma loucura. Como é que tu pensa no teu plano de carreira, assim, quando tu... Tu falou ali em algum dado momento, tu falou assim, ah, cara, eu queria começar um pouco mais embaixo, né? Pra meio que roer um pouco do osso pra depois pegar umas coisas legais. Como é que tu tá planejando a partir de agora? Tu tá lá no Flamengo, subir 20, e existe... Como é que na tua cabeça seria um plano de carreira ideal? Então, no final da... Seleção Brasileira. É, no final do... Assim, seria um grande troféu, né? Um grande troféu que seria a Champions League ou a Copa do Mundo. Esses são os grandes troféus. Esse é o objetivo principal, desculpa. Mas, claro que não é lá que eu tenho que olhar, eu tenho que olhar agora. Como é que eu tô agora? Eu não sou ninguém. Eu não sou mais o ex-jogador, só me credencia pra ter certa credibilidade na primeira semana com os jogadores. Depois já eles estão... Tá bom, o que tu tem pra dar pra mim? Ah, só o ex-jogador não vale mais. Isso aí não existe. Então, por isso que eu falo que eu precisava começar na base pra poder realmente aprender, pra poder errar, pra poder acertar, pra tomar decisões. E quanto mais difícil, mais dificuldades, quanto mais nó-tático eu tomar agora, mais eu vou aprender, mais eu vou me desenvolver. Mais eu vou gerar experiências. Eu acredito muito no tempo de prática, né? Porque tu fala assim, pô, mas tu nasceu talentoso. Mentira. Sim, fisicamente eu era um cara que não cansava. Esse era meu talento. Mas eu gastei... Eu gastei não. Eu fiquei muitas horas fazendo técnica no futsal. Muitas, muitas horas. Muitas, mas... Cinco dias por semana, pelo menos com o jogo final de semana, duas horas por dia fazendo técnica de futsal. E depois, ah, por que que tu não errava a passa? Claro. Dos 10 aos 14 fazendo técnica no futsal. Só uma coisa que... Então, eu acredito muito nas horas. Trabalho de trabalho. Então, isso só a base vai me dar. Porque depois, a hora que eu entrar no profissional, já ninguém mais vai olhar se eu tô pronto ou não tô pronto. É, já... Vamos ver o que que você tem pra dar pra mim. Então, por isso que meu plano de carreira é esse. Aprender, somar experiência, pra me sentir preparado pra ir pro profissional e poder responder com garantias do clube que tá me contratando.